On The Rocks apresenta Santa Maria Terra do X Serve Bem Sou frequentador do Serve Bem há quase 10 anos, né? É, eu cheguei aqui, essa mesa estava ocupada, né? Normalmente eu sento aqui E eu sentei na mesa ao lado aqui E eu, depois de alguns minutos assim, sentado assim, o rapaz que eu não conhecia me olhou assim e falou Bah cara, sentei na tua mesa, né cara? Aí eu falei, bah, não tem problema, né? O que eu lembro, é que eu costumo sentar sempre nesse canto aqui É minha segunda casa, meu lugar, assim Serve bem substituível pra mim Mas eu lembro muito da minha infância É uma história do meu pai, que trazia os meus lanches no amanhecer Ele com o motorista de viagem, chegava à madrugada em Santa Maria E chegava no amanhecer, torno de 6 horas da manhã Ele passava pra uma casa, na época, muito tradicional Uma das empresas precursores do X em Santa Maria E levava no amanhecer pra gente, a gente como criança, eu e meu irmão, o Luciano A gente comia no amanhecer e chegava com aquela torradinha já um pouco fria, já Mas muito, muito, muito saborosa Começou ali aquela identificação com o lanche Aí a gente começou, de vez em quando, meu pai trazia ali naquela torradinha Eventualmente trazia um cachorro quente Eventualmente trazia um X pra gente comer E assim começou essa história Começou lá na infância, em torno de 7 anos E aí se vão alguns anos já Eu acompanho o know-how do CFB desde os meus 14, 15 anos de idade Estou com 51 anos, fazem 35 anos, né? Eu já comi a ideia, a maior decepção foi X em Florianópolis, na Ilha Foi horrível, abre um pãozinho e socam tudo dentro pra se juntar Eu vim acompanhando a evolução do X desde o início Só tinha X simples Aí surgiu o X Salada, vem virando moda Surgiu o X Baita no espetáculo E foi, aí estacionei no tal do X Filé Só que realmente a minha... De origem é X Burger, a X Burger, a Sem Burger E aí comi o produto é muito bom aqui Eu disse, não, mas só um pouquinho A fome cabe mais um pouquinho, né? Vamos deixar mais sustancioso Até sai pra botar mais um bife, não sei botar mais isso, né? O cara vai montando e ficou montado em off, como eu digo Mas criou o produto ali, de uma forma ou de outra E realmente pedia e vinha e era um maluco É muito bom Chegou o ponto agora, cara, com a idade que eu não consigo pra comer inteiro sozinho A mão de quem produz o lanche Aliado à qualidade da matéria-prima É muito importante A gente procura mostrar no dia a dia pro chapista Qual é a necessidade dele entender alguns clientes Os pedidos que eu quero o X tal, que eu quero o X assim Quero mais passado, menos passado Tira a maionese, tira o ketchup Pra acertar o sabor, o paladar que o cliente quer Mas sem dúvida, a mão de um bom chapista faz a diferença On The Rocks, orgulhosamente apresentou Santa Maria, Terra do X Conserve bem Niederauer 814